Salmo 71 Em Ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por Tua justiça. Inclina o Teu ouvido pra mim e salva-me. Peço-Te que sejas a minha rocha de refúgio, pra onde eu sempre possa ir. Dá ordem pra que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois Tu és a minha esperança, o soberano Senhor. Em Ti estás a minha confiança, desde a juventude, desde o ventre materno, dependo de Ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre Te louvarei. Tornei-me um exemplo pra muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. Do Teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o Teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zumbaria e vergonha, os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e Te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da Tua justiça e dos Teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos Teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a Tua justiça, unicamente a Tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as Tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da Tua força aos nossos filhos e do Teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus, Tu que tens feito coisas grandiosas. quem se compara a Ti, ó Deus, Tu que me fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu Te louvarei com a lira por Tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a Ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. também a minha língua sempre falará dos Teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados.